Qual foi a última vez que você se entristeceu profundamente pelo seu pecado e pediu perdão a Jesus por ter feito algo que vai contra a Sua Palavra? Infelizmente, muitos cristãos estão normalizando alguns pecados em suas vidas, de tal forma que eles estão se esfriando espiritualmente sem perceber. E por que será que isso acontece? Porque nós vivemos em uma sociedade egoísta, que não quer saber de Deus e acredita que tudo vale a pena desde que a gente se sinta feliz. E é esse tipo de pensamento que faz com que as pessoas normalizem tanto o pecado, inclusive os cristãos. E Jesus sabia que tudo isso iria acontecer um dia. Ele disse que antes do fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade. E para não deixar que isso aconteça com você, eu vou te mostrar pelo menos cinco pecados que muitos de nós cometemos por acharmos que não tem nada de mais. E você precisa assistir esse vídeo até o final porque pode ser que você esteja desagradando a Deus com esses pecados, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, tá bom? Todos os dias, de manhã e de noite, eu tenho feito uma oração pela sua vida e à tarde, eu tenho trazido uma mensagem de fé, então venha participar junto comigo. Agora sim, vamos começar. A Bíblia mostra que Satanás não tem permissão para fazer tudo o que ele gostaria em relação a nós. Se ele pudesse, eu tenho certeza de que ele nos destruiria da forma mais cruel. Então, uma de suas armas é levar o homem a destruir a si mesmo por meio do pecado e isso acontece de algumas formas. Ele faz as pessoas acreditarem que podem pecar à vontade, que não haverá consequências, afinal de contas, Deus é amor e Cristo morreu na cruz para nos libertar da condenação. Ou seja, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida para fazer com que o homem caia em suas armadilhas. Mas nós não podemos esquecer que Satanás é mentiroso e o pai da mentira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não existe condenação para quem está com Cristo Jesus. Ou seja, não é o pecado, não são as pessoas, nada pode nos tirar a salvação. Porém, o pecado traz consequências e é isso que o diabo quer esconder de nós. E uma outra forma muito comum usada pelo inimigo para enganar o ser humano é inventar nomes mais agradáveis para as coisas que Deus abomina. Por exemplo, a prostituição agora tem o nome de programa e as prostitutas são chamadas de profissionais do sexo. Já o adultério se transformou em caso extraconjugal e a corrupção e a desonestidade ganharam o apelido de jeitinho brasileiro. Mas irmãos, nós não podemos nos enganar, porque por mais que o rótulo tenha mudado, o veneno do pecado continua o mesmo e ele pode matar. Veja o que o próprio Deus disse em Isaías capítulo 5. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. E uma outra armadilha do diabo é fazer a pessoa acreditar que ela tem o direito de pecar. Isso mesmo. Satanás quer nos convencer de que nós podemos viver da forma que acharmos melhor, independente se isso vai contra a palavra de Deus. Ele sopra em nossos ouvidos, vai lá e faz, você merece ser feliz, o corpo é seu e as regras são suas. Essas frases tão bonitas têm sido usadas como desculpas para diversos pecados, principalmente na área sexual. Então nós vamos ver pelo menos cinco pecados que os cristãos estão achando normal em suas vidas. O primeiro pecado, falar palavrão. Irmãos, infelizmente, os palavrões nunca foram tão usados como hoje em dia. Seja para atacar alguém, demonstrar insatisfação com algo ou simplesmente uma forma de expressar espanto ou surpresa, os palavrões saem da boca das pessoas, inclusive de muitos cristãos, com muita naturalidade. E o diabo quer nos convencer de que não tem nada demais em repetir essas palavras, afinal de contas, todo mundo fala, não é mesmo? Mas a verdade é que falar palavrão sempre foi um pecado e a Bíblia deixa isso muito claro. Veja o que está escrito em Efésios capítulo quatro. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, por isso nós devemos tomar muito cuidado para não guardarmos nenhum sentimento ruim dentro de nós, pois senão, mais cedo ou mais tarde, poderemos soltar um palavrão ou xingamento contra algo ou alguém. O segundo pecado que as pessoas estão normalizando, o sexo antes do casamento. A nossa cultura aprova e até incentiva a relação sexual entre pessoas não casadas. E isso não envolve apenas os adultos. O que nós temos visto hoje em dia, inclusive dentro das igrejas, são jovens cada vez mais novos tendo as suas primeiras relações sexuais. Isso tem acontecido muito por influência de Satanás, que usa as novelas, os filmes e a internet para convencer as pessoas de que não tem nada de errado em buscar o prazer sexual com alguém. Porém, esse é mais um pecado que os cristãos estão normalizando. A Bíblia mostra que o sexo antes do casamento é pecado, pois o relacionamento sexual é muito mais do que um ato de prazer. É uma união física e espiritual entre o casal. E eu fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando o que acontece no mundo espiritual quando você vai para a cama com alguém fora do casamento. Irmãos, isso é muito sério e eu vou colocar este vídeo no final para você assistir, ok? Mas voltando ao assunto, o sexo fora do casamento pode causar grandes problemas, como o sofrimento emocional por causa da ligação das almas, a gravidez indesejada, famílias destruídas e o pior de tudo, o esfriamento espiritual. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, e se for um casal de noivos? Meus irmãos, noivado não é casamento. O casal ainda não fez o compromisso público e pode desfazer o noivado. Muitos noivos têm relações sexuais, depois se separam e não casam, gerando muitos problemas para si mesmos. Por isso, se você teve relações sexuais antes do casamento, peça perdão a Deus e busque se controlar com a ajuda dele para não cair em tentação, amém? O terceiro pecado que as pessoas estão normalizando, a fofoca. A fofoca se tornou algo tão popular e comum que a maioria das pessoas acreditam que não existe nada de mal nela. Já outros consideram a fofoca como uma falta leve, um pecadinho de nada. Mas seja sincero, você nunca falou mal de algum colega de trabalho, de um vizinho ou de um conhecido para alguém? Todos nós já caímos nesse pecado e uma vez ou outra acabamos fazendo isso sem perceber e deixamos esse pecado se tornar algo normal. Bastam cinco minutos de conversa com alguém sobre uma outra pessoa para que a gente se envolva em fofocas, mentiras, exageros e comentários maldosos. Irmãos, nós precisamos vigiar a nossa boca porque isso é pecado. No livro de Levítico, capítulo 19, Deus disse assim, O que pode parecer um simples comentário inocente sobre a vida de alguém pode ser algo muito mais sério. Se não tivermos cuidado, podemos arruinar a reputação de pessoas inocentes que não fizeram nada de errado. E a fofoca se divide em dois tipos de pecado, o da maledicência e o da calúnia. A maledicência revela pecados ou defeitos de alguém para manchar a sua reputação. Pode até ser que o que se fala a respeito do próximo seja verdade, mas ainda assim, trata-se de um pecado que desagrada muito a Deus. E já o segundo tipo de fofoca é a calúnia, que acontece quando nós falamos alguma mentira sobre alguém em suas costas. A calúnia tem como único objetivo causar mal a uma pessoa, a prejudicando no trabalho ou destruindo uma amizade, um namoro ou até mesmo uma família inteira. Veja o que a Bíblia diz sobre o cristão que trata a fofoca como algo normal em sua vida. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O quarto pecado que as pessoas estão normalizando, acreditar em signos. Muitas pessoas não levantam da cama pela manhã sem antes consultar o horóscopo para saber o que o seu signo reserva para elas naquele dia. Elas acreditam que o posicionamento das estrelas, dos planetas e dos astros definem como será o seu humor, a sua vida financeira, afetiva naquele dia. E se você ler o horóscopo do dia, encontrará mensagens do tipo, tome cuidado com as novas amizades que podem surgir, esteja preparado para uma promoção na sua empresa, alguém muito especial vai surgir no seu caminho, a sua cor da sorte de hoje é a laranja e o seu número é o setenta e cinco, por exemplo. E cada vez mais nós temos visto cristão se envolvendo com esse tipo de coisa. Não é difícil encontrar pessoas que se dizem evangélicas colocando no seu perfil do Instagram, do Facebook, que é do signo A ou do signo B. Mas irmãos, o envolvimento com o horóscopo é pecado sim. Nós não devemos normalizar o horóscopo em nossas vidas, porque só Deus conhece o nosso futuro. E não é por acaso que em Provérbios capítulo 27 diz que nós não devemos nos gabar do dia de amanhã porque nenhum de nós sabe o que este dia poderá nos trazer. Além disso, a astrologia tem relação com as religiões ligadas à feitiçaria e consultar o horóscopo é uma forma de praticar a adivinhação, que é totalmente condenada por Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queimem em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Quando o cristão consulta o horóscopo, ele está dizendo ao Senhor, Deus, eu não quero que cuide da minha vida porque essas previsões já estão me dizendo tudo o que eu tenho que fazer. Em Isaías capítulo 47, versículo 13, diz que os astrólogos que consultam as estrelas e fazem previsões mês a mês, não poderão ser salvos porque eles confiam em um Deus falso. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saúl. A Bíblia diz que ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor ao consultar o médium e acabou perdendo seu reinado. E o quinto pecado que as pessoas estão normalizando, pegar emprestado e não pagar. A crise econômica sofrida nos últimos anos, o desemprego e principalmente o aumento por empréstimos bancários tem levado milhões de pessoas ao endividamento. Muitos de nós, por algum motivo, acabamos exagerando em nossos gastos e para honrar os nossos compromissos, acabamos pegando dinheiro emprestado. Acontece que boa parte dessas pessoas, inclusive cristãos, acabam não pagando o que devem. E se não bastasse ficar com o nome sujo, aquele que pega emprestado e não paga está cometendo pecado. E não sou eu quem está dizendo isso, mas sim a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Resumindo, quem toma emprestado tem a obrigação de pagar a sua dívida. Ficar devendo é um sinal de mau testemunho e pior ainda quando a pessoa nem dá a sua satisfação. A pessoa não diz que vai pagar um dia, a pessoa simplesmente foge da pessoa por quem ela está devendo. Por isso, honre os seus compromissos, faça todo o possível para pagar, porque isso vai agradar o coração de Deus. Amém? E faça essa pergunta sempre quando você for pegar um empréstimo. Será que eu preciso realmente disso? Irmãos, o empréstimo é uma coisa séria. Só faça se você não tiver outra saída. E uma outra coisa é pegar emprestado mais do que você consegue pagar de volta. Quem faz isso acaba virando refém dos seus credores e pode acabar na miséria. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, falou o seguinte a respeito disso. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Meus irmãos, infelizmente o pecado se tornou algo aceitável para muitos cristãos. É como se as dificuldades e as lutas que nós passamos nos dessem o direito de cometer certos pecados como uma forma de recompensa, de alívio. E isso faz com que cada vez mais as pessoas se afastem de Deus. A Bíblia diz em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, que antes da chegada do anticristo, o mundo seria tomado pelo abandono da fé. Ou seja, muitos cristãos deixarão a sua fé na verdade para seguir a mentira. Assim, o pecado se tornará cada vez mais comum dentro das igrejas. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Eu sei que esses pecados podem estar tão introduzidos na nossa sociedade e até mesmo na nossa própria vida que fica difícil abandoná-los. Mas a boa notícia é que se nós nos apegarmos a Palavra de Deus com fé, compromisso e obediência, o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? Nós não somos deste mundo, o nosso lugar é a pátria celestial. Sabemos que a mentalidade mundana está cada vez mais pervertida, mas nós somos chamados a ter a mente e o caráter de Cristo. E isso não significa que nós seremos perfeitos, mas o que nós não podemos é aceitar tudo o que está acontecendo. Nós devemos arrepender de todo o coração por nossos pecados, pois foi por causa deles que Cristo morreu e foi crucificado. E quando nos arrependemos de coração, o próprio Jesus nos perdoa e purifica a nossa alma de toda sujeira e maldade do pecado. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com todos os seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.